Eu penso tanto em você, que às vezes esqueço de mim Mas não me importa porque, eu gosto de viver assim Por você minha vida é fazer sacrifício, é viver sem vida Mas sou feliz, é esse o meu prazer E se um dia qualquer, meu amor você não mais quiser Diga e não tenha medo, não precisa ser gredo Porque eu sou de opinião, e a gente quando sabe amar Tem também uma obrigação de saber perdoar E se um dia qualquer, meu amor você não mais quer E se um dia qualquer, meu amor você não mais quiser Diga e não tenha medo, não precisa ser gredo Porque eu sou de opinião, e a gente quando sabe amar Tem também uma obrigação de saber perdoar